Fala galera, professor Ivaga, galera do Física, agora vai ser o canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, exercício de número 2 da nossa semana de termologia. Vamos lá? Nesse exercício nós temos o seguinte, olha só. Certa massa de gás ideal sofre transformações cíclicas. 1, 2, 3, 4, 5 e 1. Então ele começa em 1, vai do estado 1 para o estado 2, do estado 2 para o estado 3, do estado 3 para o estado 4, do estado 4 para o estado 5 e do estado 5 ele retorna ao estado 1. Ele pergunta para a gente o seguinte, a gente tem um diagrama representando pressão para o volume. Beleza? O trecho em que a força exercida pelo gás sobre pelo gás realiza o maior trabalho é onde? Então, o trecho em que a força exercida pelo gás realiza o maior trabalho é onde? Legal, cara. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Pessoal, primeira coisa, em um gás, trabalho é dado pela relação de pressão vezes a variação de volume, certo? É óbvio que sempre vai existir alguma pressão no sistema, mas a condição básica e necessária para que você tenha, nesse tipo de exercício, galera, algum tipo de transformação, é que você tenha aqui uma variação de volume, beleza? Então, vou deixar essa informação aqui para você muito detalhada, para que você guarde no seu coração, beleza? Então, repetindo, trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume de um gás. Pressão sempre vai existir, mas a condição básica e necessária para que esse sistema realize algum tipo de trabalho é que ele tenha uma variação de volume, certo? Você nunca vai esquecer isso, você me promete, cara? Você nunca mais vai esquecer essa informaçãozinha. Então, firmeza, tranquilo? Pessoal, o que a gente tem que verificar, então? Ele quer o trecho que realiza o maior trabalho. Como que eu analiso a realização de trabalho num sistema como esse? Então, a gente vai começar a bagunçar isso daqui, tá? Talvez no dia da sua prova você não consiga bagunçar tanto, mas aqui a gente bagunça, cara. Então, a gente vai pegar o trecho 1 até o trecho 2. O trabalho é realizado pela área do gráfico que existe abaixo da reta que a gente está analisando. Então, eu vou fazer um risco aqui para fechar. Vou fazer um risco aqui para fechar. E a área que realiza o trabalho seria essa área toda aqui, cara, ó. Pegar toda a área que está abaixo da curva 1 e 2. Então, olha o tamanho dessa área gigante, certo? Essa área é gigante, guarda ela aí, beleza? Se eu fosse você, eu tirava até um print aí ou desenhava, pintava para a gente ver esse trecho aí, beleza? Então, essa aqui foi a primeira área que a gente analisou. Vamos para a segunda. A segunda área analisada é a área que vai de 2 até 3, cara. Então, a gente vai verificar entre 2 e 3 aqui qual que é o trabalho realizado, certo? E a gente já pode fazer uma relação de comparação, né? A área realizada aqui é maior ou é menor, cara? Olha aqui. Você mesmo pode me responder. Ela é menor, né? Então, a gente já sabe que o maior trabalho, por enquanto, é do trecho 1 até o trecho 2, certo? Bom, vamos lá. Vamos continuar, cara. Depois a gente tem do trecho 3 até o trecho 4. Trecho 3, ó, sempre abaixo da curva que relaciona o trecho. Trecho 3 até o trecho 4, cara. Trecho 3 até o trecho 4, a gente tem essa região. E aqui a gente ainda tem uma característica. Por quê? Porque o volume vai diminuir. Então, isso aqui não é uma força exercida pelo gás. É uma força exercida sobre o gás. O trabalho, nesse caso, quando a variação de volume é negativo, ela diminui, o trabalho realizado é negativo, certo? Então, essa daqui, além de ser menor, ela é negativa. Não é o que a gente está procurando, beleza? Vamos lá, vamos continuar. A gente tem aqui de 4 até 5, beleza? Que é esse trecho aqui, que a gente também tem um trabalho realizado sobre o gás, e não pelo gás, né? Então, a gente está tendo uma compressão térmica, e não uma... A gente está tendo uma compressão térmica, não uma expansão térmica, né? E de 5 até 1, gente, a gente nem tem trabalho, porque não dá para formar área com esse sistema, certo? Por quê? Olha só, de 5 até 1, a gente não teve variação de volume. Então, galerinha, exercício muito tranquilo, né? Qual que é a resposta? Resposta certa é do trecho 1 ao trecho 2, que a gente compreendeu essa área, que era a área de maior realização de trabalho, certo? Que foi essa área aqui. Espero que você consiga e tenha compreendido o exercício que a gente fez, certo? Por que essa área? Porque a área do gráfico é igual ao trabalho realizado. E melhor, cara, houve expansão toda vez que a gente está nesse sentido, aonde a variação de volume é maior do que zero, o trabalho é maior do que zero, o trabalho é realizado pelo gás. Expansão térmica, beleza? Se você curtiu, dá um like, compartilha com seus amigos e amanhã tem mais, beleza? Um grande abraço, galera, valeu! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!